Ae rapaziada, estamos voltando aqui com o programa Toca do Tatu e hoje aqui ao vivo Vocês que estão acompanhando, Semente Regueira mandando uma vibe massa aí pra vocês, certo? Toquei agora pra vocês, Nazireu Rupestre, um abraço pra galera, os tempos são cruéis E toquei Musical Youth, das antigas aí pra quem, eu tava até comentando com a galera Que um dos primeiros reggae que eu escutei na vida foi Musical Youth, Pass the Dutch, certo? Então vamos voltar agora com a banda aqui, ao vivo Nós estamos gostando, eu gostei de trazer a banda aqui Porque a gente trabalha mais e aprecia mais, né? É isso aí então, voltamos aqui, Semente Regueira, fica à vontade Se vocês querem falar sobre alguma coisa ou se querem tocar alguma música Fiquem à vontade Se vocês querem falar alguma coisa aí ou vamos de som? É quem não falou O importante é som Quem não falou, ó Não falou É, o Batera não falou Não falou, não quer falar? Não quer falar não Será que ele tá devendo aí? Ô, Batera, vamos fazer a nossa aí, Batera Não, eu vou deixar um salve geral aí, ó Da família Semente Regueira Pra todo o pessoal que curtiu até hoje Que vem curtindo nas páginas, entendeu? É esse pessoal que levanta a gente, entendeu? A gente agradecer de coração porque o nosso trabalho É realmente é uma semente que foi plantada e estamos tentando colher os frutos hoje, né? Não pode passar o tempo que for, mas o importante é que a união ficou dos rastos aqui, entendeu? Todo mundo aqui é rasta de coração, não é só o cabelo E Semente Regueira é isso aqui que vocês estão vendo Uma família, entendeu? Ali é meu brother, meu irmão Aqui é outro brother de coração, amigo de infância Outro amigo de infância E outro amigo de infância, entendeu? Então a gente é realmente uma família Que é essa aqui, a família Semente Regueira Deixar um abraço pros amigos mais íntimos E pra minha família também Cátia, Vitória, Gabriel Tem a Micaela, tem a Paula E as irmãs aí da família Semente Regueira Valeu Maravilha Fala aí, Babu Aí ele falou, só que vocês não vão escutar aí Aí, pronto, falou Alguma coisa falou Certo? Então fiquem à vontade aí pra fazer uma música mais ao vivo aí E é isso aí Muito obrigado pela presença de vocês Eu queria agradecer vocês também que estão em casa, vendo Muito obrigado pela paciência e pela audiência Eu queria agradecer aqui Paulo Tuzin da Kiss FM Que deixou um comentário pra mim Muito obrigado, eu fiquei feliz Obrigado pela audiência também Parabéns pelo trabalho de vocês também Que é de uma grandividade Porque é de grande longevidade tudo junto Obrigado aí Paulo Tuzin da Kiss FM Pra vocês eu já falei muito obrigado Então é o seguinte Eu vou me despedindo de vocês aqui mais uma vez Que eu já falei tchau Vou falar de novo Fiquem com Semente Regueira agora Ao vivo Depois eu vou tocar um som deles também Pra terminar o programa E terça-feira que vem Se Deus quiser Estaremos Não é verdade Segunda-feira Vacilei Terça-feira é o programa do Danilo Terça-feira Toda terça Invasão do Rock 20 e 30 Segunda-feira é o programa Toca do Tatu É porque eu tinha um outro E era de terça-feira Acabei me atrapalhando aqui Me perdoa Então toda segunda A partir das 20 horas Aqui na Rádio Sampa Programa Toca do Tatu Sempre trazendo o melhor do reggae music Pra vocês Certo? Então vou passar a bola pra eles Semente Regueira Fiquem com Deus Tudo de bom Até a semana que vem Se Deus quiser Segunda 20 horas É isso aí Agradecer também o Tatu Agradecer a Deus Agradecer A galera que tá ali Da equipe ali Certo? Os caras que tão fazendo acontecer O César e o Danilo Certo? Agradecer a todos que tão aí assistindo Agradecer quem acompanha A nossa caminhada aí De mil anos Certo? E tamo aí Vamos que vamos Escravizados Essa aqui chama Sempre som, rapaziada É rapaziada Veja Olhe para frente Veja como está Tudo diferente A sua vida está perdida Na destruição E eu já vi muitos irmãos Nessa situação Uns já se foram Quais os outros Que se vão E os governantes Amam o poder Enquanto rasta a mão Vem o poder de amar Te ajudar Te ajudar o seu irmão E com isso perceber Que dentro do seu coração Existe a paz de já E temos que acabar com tudo isso Que nos causa insônia Libertar Libertar nossos irmãos Da guerra Da Babilônia Tudo que eu sempre quis Conquistei na humildade Sem perder minha raiz Enxerguei minha verdade Pois só assim então Não seremos mais Escravizados Manipulados Pelo sistema Escravizados Manipulados Pelo sistema Escravizados Pelo sistema Pelo sistema Escravizados Legenda Adriana Zanotto 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 Catastrofes naturais Filhos estão, estão matando os pais O mundo está perdido Não consigo distinguir Quem é mesmo o bandido Quem era pra te proteger Hoje atira em você Sem ao menos perguntar Sem ao menos conhecer Eles tiram sua vida E destrói sua família Depois são absorvidos Destrói sua família Depois são absorvidos Destrói sua família Depois são absorvidos Destrói sua família Vejo a natureza diferente Sempre ensinando a gente Aprenda com os animais Sentimentos verdadeiros Atitudes transparentes Porque todos são iguais Ensine suas crianças Lute por um ideal E plante a fé e a esperança E tenha força sobre o mal E plante a fé e 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 a esperança Plante a fé e a esperança Tenha força sobre o mal E plante a fé e 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL